Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Mas sabe uma coisa que eu acho muito acertada no filme? Que aí a gente, quando era criança, a gente assistiu dublado. Mas se você viu o elenco do americano, né? Os caras que dublaram em inglês. Pô, você vai lá e todos eles, ou importantes peças dubladores que tem muito a ver com a comédia. Temos lá no Woody e Tom Hanks. Que inclusive fez um filme chamado Punchline, que ele era um comediante de stand-up. E falaram que quando ele foi fazer laboratório e circulava pelos comedy clubs de Nova York pra entender o que era ser um comediante de stand-up, falavam que ele arregaçava, assim. Que é raríssimo, né? Você começar a fazer stand-up e ir bem. Ele falava que ele era especial. Aí tem o Buzz, que é o Tim Allen, que era um comediante excelente de stand-up. O Cabeça de Batata é o Don Rickles, que é um comediante de stand-up, assim, dos mais feras, assim, de todos os tempos. Eu adoro ver vídeo dele até hoje, que ele insulta a plateia como ninguém, assim, é maravilhoso. E o Cabeça de Batata tem uma escrotidão, mesmo não tendo palavrões ou nada do tipo, né? Tem um tom escroto que o Don Rickles era sensacional. Não é, porra, você falar... Cara, como ia dar errado isso, né? Um cara muito absurdo, assim, sabe? Então, o cara que... É fogo, assim, porque eu acho o filme uma das coisas mais difíceis de fazer. Porque passa na mão de muita gente. Então, um competente no meio dessa linha de montagem pode ferrar todo um processo. E é louco quando a gente vem discutir um filme bom aqui. Você vê que os caras, eles podem ter entrado em crises, corrigido, rotas. Mas não tem a porra de um lugar que você fala, ai, falhou, né? Mano, a Skullcast é um absurdo, velho. Sim. Tá ligado? Você fala, mano, o cara podia ter errado na voz. Porque eu acho que, como, por exemplo, o Robin Williams faz o gênio no Aladdin. E o gênio vira um bagulho que, sem ele lá fazendo, seria muito pior, eu tenho certeza absoluta. É tão importante quanto, apesar da galera achar só que é uma voz, né? A voz da vida ao bagulho, tá ligado? Sem dúvida. E eu acho muito louco que na escolha de elenco, de dublagem, do original, que o pessoal foi atrás de, como você disse, caras que eram bons e com um histórico de comédia. Eles não foram atrás de grandes figurões. Não se vendeu, chegou o filme onde o Tom Hanks faz o dublão. Não, ele tá ali prestando um grande... Por exemplo, você pega o próprio Don Rickles. Tipo, porra, ele era um cara famoso, mas, cara, 99% das pessoas aqui no Brasil, por exemplo, não sabem quem ele foi. Mas vamos lembrar ele, sei lá, tipo, ele foi o Sr. Wilson da segunda versão dos PS do deles, né? É, isso é. Tipo, vai ter essa memória afetiva. Por quê? Porque ele não foi um cara, putz, um grande figurão como hoje. Você coloca artista pra fazer, porque isso vai vender mais. Aí você coloca um cara que, pô, um Sam Hook. Não. É, mas é, mas é verdade. É que ele é o cara que coroou essa coisa de, tipo, não, pera aí, não dá, velho. Isso é um dom, velho. Dublagem é uma das coisas mais absurdamente difíceis que existe, cara. Eu lembro uma vez que eu trabalhei com... No meu TCC, eu trabalhei com um dublador que... Putz, agora me fugiu o nome dele, mas um cara super gente boa que... Ele faz a voz da Zebra, do Madagascar e tudo mais. Nossa, ele é um cara muito... É que faz tempo que a gente não se fala. E um querido, cara, o cara trabalhou super bem, ele atuou e ele, tipo, usava de uma voz em off o tempo inteiro. E aí ele entrou no estúdio e falou, ah, você vai me dirigindo. E eu fazendo o meu TCC. Falei, lógico, né? Como que eu vou falar pro cara, porra, tá uma bosta, vamos de novo? Falei, não, velho. Mas tudo bem. Cara, ele matou de primeira, assim, num ponto de entender o timing. Entender a hora que ele tinha que dublar coisas que ele tava pensando em cena e coisas assim. E eu falei, cara, isso é um dom, velho. É um negócio muito fora. Então, tipo, pô, você tem que fazer um casting muito perfeito, como o do Toy Story, pra acertar a mão sem pensar se o cara é realmente muito... Se ele tem um grande nome, se ele vai vender mais por causa disso ou não, sabe? Porque é isso, de fato. A gente vai falar de enrolados no Brasil, virou mais uma piada por conta de ter o Luciano Huck do que o contrário. Sai pela culatra. Poderia ser um outro dublador que simplesmente, ah, talvez um dublador meio meia boca. Ninguém ia tá falando sobre. Ninguém ia lembrar disso como uma piada, sabe? Tipo, então, assim, eu acho que o mercado como um todo precisa dar um passo pra trás às vezes e falar, não, mano, não compromete o produto, sabe? Porque às vezes o ódio não prometeu. Alguém aqui, quando vai ver um desenho, se importa quem é o narrador, eu me importo com o produto final, eu me importo de acabar o filme e falar, caraca, aquele maluco mandou bem demais. Mas provavelmente se ele mandou bem demais, eu nem percebi, porque a voz dele virou tanto do personagem que eu nem me toquei quem que era o cara, tá ligado? Nem me chamou atenção, sabe? Esse é o ideal. Porque no momento que você tá vendo o filme, você não quer pensar, olha, o cara X tá super bem. É, você não quer ver o personagem, loucura, loucura, loucura. Porra, cala a boca, né? Falou o bordão do Luciano, é o príncipe. Não, mas é verdade, eu acho que é um dos grandes méritos também dessa época toda que foi muito acertada as escolhas dos dubladores que vieram pro Brasil e a tradução das músicas também, né, cara? Porque, e é um bagulho que eu sempre falo, né? As pessoas falam, ah, eu não gosto de musical. Então você não gosta de Rei Leão? Ah, eu gosto de Rei Leão. Então você gosta de musical, caralho. Você só não gosta de musical ruim. Então a história é um musical. E até quando não tá sendo musical, né? Nos trechos de ficção natural, sei lá como é que eu posso chamar isso, ele é ritmado de um jeito absurdo, tá? Então, assim, o filme tem tudo isso, né? Tem uma orquestra tocando de maneiras que influenciam no tom que tá sendo dado, as falas, aos diálogos e tudo mais. E as músicas, cara, foram tão bem traduzidas, diferentes de algumas coisas que a gente vê hoje em dia, que virou um negócio meio cultura pop, tá ligado? Tipo, amigo, estou aqui... Foi indicado ao Oscar, se não me engano. Eu acho que não ganhou. Mas, assim, é um bagulho que funciona em português, tá ligado? Tipo, as coisas elas encaixam, as coisas elas rimam. Foi feito um trabalho de entender que essa palavra que estava aqui pra significar isso, ela tinha que ter essa duração, e não só pelo encaixe da música, mas também pra ela transmitir exatamente o que a música queria passar, tá ligado? Então, todo esse trabalho de orquestra, no sentido de que o diretor é o maestro, todo mundo trabalhando junto, faz diferença.